Não chore mais Não chore nunca mais, amor Eu sou o sol Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu Quem cuida e te peço por favor Não chore nunca mais, amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma Eu sou o sol Cercando a chuva Do seu olhar Eu sou o sol Quem cuida e te peço por favor Não chore nunca mais, amor Oh, 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 oh Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, calma Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e me amar Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Legenda Adriana Zanotto